Salve, sou meu rapaziada, ele me vici, pega o pessoal do bagulho, manda um link do sonho pra nós Hidangakuzu, com a mãozinha, com a mãozinha orando na carinha do dinheiro, tá ligado? Que um é do Deus Hashim, ou Jabiroba, como vocês quiserem chamar E o outro é viciado em dinheiro, tudo pra ele é dinheiro, dinheiro Naruto, Fitch Eldan, legal, style de trap, produção Sidney Scassi, vamos ver, quase o bagulho Eu nunca vou morrer, porque eu sigo o Deus Hashim, imortalidade de mim, cinco corações dando clima ruim Eu nunca vou morrer, porque eu sigo o Deus Hashim, imortalidade de mim, yeah, yeah, yeah Renegado, milionário, visionário, admitindo que é nisso, procurado Faz o plaquete pra caralho, pra não ser fácil E cê sente imbede, dessa vida é time A gente não morre, mas soma te acertar Feito tudo, recompensa, me assuma Eu que matei, eu assuma Eu falei que nem proca, foi tirando, cortando, furando, mandando pra bala, cê é porra nenhuma Antes de seu sangue, cê lama já era Repara na beca, canume vermelho Fiquei preto, branco, cabelo e na rec Hoje tu não voltando, viu, pau, deu Só vou dar risada, isso me faz tão bem, oh E aí, Chikamaru, assuma, tá no além, oh Chove, sacrifício, pro meu Deus e minha gang Joga nessa mala, tudo que é shimmy plan Anca minha cabeça, mais uma pra mão Se eu tirar isso, eu duvido que volta Imortalidade, zelando no corpo Minha face, perfura de rasga de corn Se penso, combino na minha maldição É só mais um motivo pra dar gargalhada Sangue na foicina, levado pro tom Bandana arriscada e no chão Eu lancei a marca, cuzão, te xingo do nada Visão é blau na tua cara Para irmão, a catis é massa, o cifrão Horação sagra, pecarão, com a sua vida É fácil e perdão, ritual dos trãs Miracos de humilha, faturando tanto Tanto te a fez a milha Na seguida, Trump é leve o clima As caras de mando que te intimida Se tu não faz, gente é minha Na seca, a maçã ninja, que é ninja Quando eu faço, é parte pra cima Quando eu visitar, invadir a vila Eu sou o meu time, eu sabe que a coisa faz o frão Eu sou super durão, eu Eu sou super durão, eu Eu sou o que eu falo, eu Tenho com noite no meu pé Notas e notas na minha bebe He don't know care Levando o que preta no topo Só vai se fazer fé Fé I'm the best I'm the best Sigo corações way back Mais do que um iceberg Meu trabalho tá inferno Não tô perdido, eu tô curtindo o bicho Viver assim Dois e trutos, sangue, mãe, sol do jardim Folha de pão, doão, um alegrim Tudo poxa meu coração E mesmo assim, cê não achou no fim Joguei na maleta, um pouco de gin com titã de caneta Notas marcadas com a minha cara vendidas em todo o planeta E eles querendo a receita, eu fiz o nome do zero Correndo errado só pelo cego Eu sou o que eu quero, eu nunca te levei muito a ser E sempre assim, é assim que eu sou, eu Porque cê diz que quer grana, eu dou, eu Sempre um fininho com elementos de ou, eu Sempre foi por mim, arrancar pelos outros Sempre pelo outro Sempre pelo outro Sempre pelo outro E por mim Sempre pelo outro Sempre pelo outro Primeiro direito, segundo o outro E por mim E por que? Corpo os outros Sempre pelo outro Sempre pelo outro Então maneiro a parte do Elton também Sempre pelo outro Mas sentaram Aí maneirão, cê é louco, muito foda Porque o MH fez a parte do Ridan E o Eldan fez a parte do Kakuzu Cê é louco, o bagulho ficou maneirão, ó MH, vem no Ridan logo Pô, o Ridan manda adão pra cê Cê é louco, o cara matou a suma Eu fico boladão com ele Porque até então o Kakuzu não matou ninguém assim especial Sem falar Porra Essa pessoa aí era top, Nani Tá ligado? Já o Ridan matou a suma Porra, parceiro Na moral Vacilão esse maluco aí Porra, cê é neurose Mas sentou na parte do Ridan Cê é louco, é MH Mas sentou Muito flow Tirou onda Cê é louco O Olívio que ficou maneiro Viu com as pontes lá de bolada Mas sentou Esse é o dance Mano, é bravo também aí Assim, muito respeito, hein, meu parceiro Cê é louco, a parte do Kakuzu Muito bravo Cê é louco aí, mano Esse maluco é muito viciado no dinheiro Muito viciado no dinheiro Muito viciado Muito, muito Sempre pelo ouro mesmo Sempre Tá maluco, é tudo ele é dinheiro Ah, vai entrar pra Katsuki Ei, eu quero entrar pra porra do Kakatsuki Não, não Não, meu bagulho é dinheiro Não, entra pra Katsuki Não quero saber de bagulho de dinheiro, não Não, se bem que Tamo junto com vocês Eu posso conseguir recolher as recompensas mais altas Ah, vambora, vambora O bagulho do que era dinheiro Vai lá matar Vamo lá caçar a biju Já é, vamo lá Tem mais perto naquela aldeia ali Tem um mano ali que vale um dinheiro, hein Vamo pegar o mano primeiro Lá leva lá o tráfico todo dia Depois lá vai lá e captura a biju Ela não vai sair de lá Mano, vai cê dar uma prata Sarviado Porra, sarviado O instrumental ficou bolado Dele que ficou bolado O som muito pesado aí Cê é louco, essa junção ficou bala Porra, essa junção ficou bolada Tiraram o bolo do bolo Rapaziada Vejam só um beijo Com vocês acharam Tamo junto misturado Pra ensinar as crianças Comar com bagulho de top Pra nós gravar aquele récate E é enorme a tropa Tem